E aí pessoal, beleza? RimaSlogHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Hoje você tá longe da Bahia, eu vou matar você sem macuado, sua game. Mano, eu não me importo com isso. Na verdade, mano, isso é comum. Mano, eu não nasci um rei. Trabalhei e me tornei um. Mas sabe agora como eu faço? Deixa aqui comigo o J-Luke, tá chegando na levada, eu me partilho seu espaço. Tá falando pra caralho. Tá ligado, mano, é que eu sei. Vou matando esse cara agora, mano, eu lembro que você até falou que era sensei. Manda, você fala que é sensei. Manda, você tem dado que você manca. Manda, esse cara, sua boca que é, faixa preta, não será, só faixa branca. Você, agora eu se torno um rei, mas agora eu faço o que eu posso. Mano, o Espírito Santo nunca foi visto, hoje em dia sabe que é tudo louco. Olha o que esse cara fala, mano, repara-se quem te lia. Pode perguntar lá no meu bairro quanto que teve 200 mil na Bahia. Você sabe eu ia muito bem, você é todo visualização, então espera que eu trouxe também. Você é questão de visualização, mano, você abençoa o sujeito homem. Espírito Santo desconhecido hoje, tem grito de guerra com meu nome. Você é todo visualizado, eu não vou cantar de ninguém que deu nada, hoje na Bahia estão gritando Dudu. Mano, isso é mentira, você sabe como é que eu faço, que é bem, bem. Quem conhece até sabe do pinto. Dudu, você não pode com a gang. Cara, tá no meu estado, tá falando merda, você corre perigo. Disse o cara que você é conhecido, como quer comparar tu comigo. Ei, mano, agora pode pá, você pagou a sua passagem, disse que eu não posso, mas agora você vai pelar. Não paguei a minha passagem, você sabe, te mato e você fica só. Realmente a gente é comparado, mas ser comparado não quer dizer que eu sou pior. Tá ligado, mano, então pode pá. Realmente a trânsito capagou, meu, pode estar de vir no seu estado aqui pra te matar. Bora, bora, bora. Vamos mais calmo, calmo, calmo mesmo, mano. Quero ver esse liga. Real look vai chegando agora, mano, mas você arrumou briga. Sempre calmo, mano. E você arrumou briga. Real look te matando. Com a levada camomila. Na verdade, mano, calma aí. Você sabe que agora eu mato você. Gelado, então fica frio, aí. Meu cara, galera, galera, acabo contigo na construção. 70, só que você look segue, porque você não manja de promização. Ei, relaxa aqui, gelado, sempre eu tô. Faz menos 15 aqui no Palo Sul. Com aquele flow camomila. Eu te indico sativa pra ganhar do Dudu. O meu flow é sempre opióide. O seu da mão foi tipo uma morfina. Mas o meu vici é igual mescalina. Vente na boca igual cocaína. Enquanto os emissos que é só flow, não dá show. Turma um palco no assunto é rima. O, 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 o. É, é, cê tá ligado, mano? Você vê que não fala nada. Mas sabemos, mano, quem se perde nessa jornada. O hype tá em alta definição. Mas cê tá ligado e no do vídeo é só madeirada. Cê tá ligado, mano, eu não entendi nessas paradas. Quer falar de trap, mas seu lifestyle é fake. Quando assim, mano, o type beat é o caralho. Eu sou independente do próprio beat make. Eu o próprio beat make é mais fulgão. E eu sou que seu tap tá faltando produção. Enquanto MCs, hip hop exagera nos looks. Eu tô lá na minha casa, batendo no free to look. Ei, monta doce casa atrás. Enquanto esse cara, cê mais é o seguinte. Falando com o hype, eu tô pelo hip hop. Evoluindo a cena, brinco com tudo no FL20. Ei, só que você é muito idiota, mano. Ei, cê tá ligado, é esquinge. Não teve o enigma. Até porque eu confundi o free to look. Com outras dimensões, cê tá cortando só no free ninja. É free ninja, mas cê tá pra cá. E é por isso que cê é Patrick Estrela. Tudo joga a faca. Cacou? E é por isso que é o alfador. Tá, tem cor. Ei, pode vir com isso ódio, macho, negrão. Aé, me traz um cigarro que eu dou o trago. E se me der uma foca, fazer um mato, você e o Bolsonaro. E essa aqui é o meu parceiro. É, eu falo besteira, mas só que eu nem se passa de uma casa. Olha, ele traz um cigarro, ele tá esperto. Vem de vacia, traga um cabelo, porque o cabelo não tem certo. Ei, pra você nem hip hop é hater. Você e o Bolsonaro, suas rimes com a cada vez. Você tá ligado, só que esse cara aqui não é Hillary Clinton. Só que não muito imaginário, ele quer ser um Hilário. É, é uma miragem no deserto. Roubaram o meu cabelo, eu tô andando só de trometário. Não roubaram o meu cabelo, eu que roubei o seu. Fez o papel, buscou nas favelas e logo percebeu. Não é Hillary Clinton, você nem viu. Se é três filhares de anos, pode ser adverbe esse filme. Oh! Não me estressa, cê falou a besta, só falo a merda. Não importa quanto time, é sem providência. Que eu sempre entro na hora certa. Independente de roda ou lugar, se acha melhor, né? É questão de se achar. É uma questão, você sempre sabe que eu tô aqui. Enquanto você tá batalhando e eu nem sei onde você tá. Oh! Esse nível é tão incrível como você acompanha, se apanha junto com o beat. Uou! Voltou no meio do kit. Eu dei uma quebrada tão forte que se achou que era o repeat. Ou não, era só tudo rimando. Isso são quatro versos, mano. Isso é prepotência de verdade. Cê quer ver o que é potência? Se eu botar o pé no acelerador, cê sai dessa cidade. Uou! Tá ligado, mano, que agora não é em brasa. Você realmente tem a total convicção que quer falar de potência. Logo comigo, o piloto da NASA. Oh, você não vai roubar de páscara. Tá ligado, mano, que agora Marcos não entende. Até porque o meu freestyle tá muito além da NASA. Mano, tô a passos à sua frente. Você não tem potência, meu mano, você não é foguete. Até porque cê sabe que cê não é um freestaleiro. Você pode se achar o cara, mas foda de tudo. Eu sou Sputnik, pô, eu cheguei primeiro. Se é Sputnik, cê chegou primeiro. Na 12, eu vou te explicar como é que é. Se é piloto da NASA, os menores de pássaro rapidíssimo. Eu tô de XRE. Então, se eu tô de naveira, é melhor cê nem brotar. Porque seu baile tá comendo. Eu e o Coro, tá dançando, Marcos, tá falando o medo. Mas tá lá pra baforar. Tá ligado, pode pá. E o cara chega assim, só tá lá pra afilar. Você pode falar, mas não é banco. De R.E. eu sou foda. E pina a moto com dois pés no banco. Dudu e pina a moto com os dois pés nessa cara. Eu tava com o coração, enquanto vocês iam perguntando se tinha um lote, cinco e era da rara. Então, eu não vou lutar. Dudu, você tá marcando de todo que a roupa é outra, rapaz. Porque o papo é bem indiferente. Então, é melhor você não pagar de bagózinho, porque é da ponte pra cá. Eu faço pegar minha mata, mano. Não importa, meu amigo. Eu tô passando nessa porra. Faço drift, a lama. Você falou, tá mais pra motoqueiro. Fantasma, seu corpo pega fogo. Você vira combustão espontânea. Ou você pode falar tudo que eu tô falando. Pra ser sincero, mano, então olha esse oriente. É tipo motoqueiro fantasma. Você é um motoqueiro. Eu sou um fantasma. E você sai da minha frente. Motoqueiro sem plazca. Pistola com numeração raspada. E é aquele famoso cara que passou pegando chama. Botou fogo na sua casa. E a polícia até hoje não viu nada. Todo mundo é melhor que seus amiguinhos. Então, se você quiser me trombar, arruma confusão comigo. Se for verdadeira, melhor eu só... Pode botar fogo dentro da minha casa. Não importa, porque você sabe que eu não entendo as paradas que você mana. Você fala um monte de merda. Só tem o clogo. Então, eu sou super ação. Não bota fogo, eu virei nego drama. Então, eu sou super ação. Começou com a minha rima, mano. Agora é partida. É tipo o negro dama destruir a minha casa. Foda-se, eu tenho um oroche pra me dar várias camisas. Vai que quando eu pego no mic, se a batalha é essa, eu estendo mais um corpo. É igual Bob Esponja sugando os cara com a síndrome de estrela. Lula Bolusco invejando os outros. Você quer da revolta? Mas agora, mano, joga o praga. Jude, será que ele tirou a levada? Deve ser do mesmo buraco que você caga. O que é isso? 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 Mas eu sempre devo nosso serviço. Mano, tá falando uma meta, mas faz um tempo que eu queria dar um papo pra tu. Falando de emoção. Chega em casa triste, escreveu. No querido diário, de novo eu tomo uma surra. Produto. Esse cara fora é muito humano. Ele fez um monte de perguntas, foi nem retórica. Ele tá falando, te acompanha, tipo, no abacaxi, mas você tá mudando o plano. Ei, você era meu amigo, uma temporada, pois tava apanhando pra mim desde que eu tinha 11 anos. O que é isso? Eu tô no correio, mas sabe que agora, mano, você é muito feio. Essa é a viagem, eu tô tipo chonga. É pedir mensagem, então segue seu torpedo. Tudo tá mudando, tudo tá mudando, tudo tá mudando, eu te pusei gol. Dime que desse MC, pra você saber que eu me livro, dando sinal, premissite, aparência e tô vivo. Eu sou um barateiro, tipo a pena, eu sou o teu, da batalha ou da mitologia, mas você quer mito, pois não existe. Enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria. Mas o que é isso, mano? Você pode votar pelas razões. É porque eu faço hip-hop, abacaxi nem enche barriga, mas me encheu de milhões. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho, rapaziada. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixe nos comentários qual o próximo MC, qual o próximo tema aqui do canal, Rima Sula HD, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio. Tamo junto, é nóis. Falou. Tchau.